Muito boa tarde, Santa Catarina está começando mais um jogo aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 12 de setembro, sexta-feira, e tem muita, mas muita coisa para a gente falar sobre o futebol catarinense. Acompanhe comigo os destaques do programa de hoje. O time marca gols, mas também leva muitos. Técnico Rony tenta corrigir a defesa do Cambura para a sequência da segunda-ona. Então é estar ligado o tempo todo, estar focado, não desligar em nenhum momento. Francisco José Batistotti, presidente em exercício no Havaí, aparece no treino e conversa com Geninho e Marquinhos Santos. Qual será a novidade? Se fora de campo a situação é complicada, dentro dele o Havaí vai muito bem. Contra o Icasa, Emerson Maria deve repetir time que goleou o Paraná no último jogo para seguir na liderança. Sem lendo o Silvio e Marco Antônio com Volpe e Cereceda. Nesse domingo, Figueira enfrenta um Bahia desesperado para sair da lanterna. Eles vão tentar de todas as maneiras ganhar o jogo, mas a gente vai lá focado. Depois de 100 dias no comando da Chape, Celso Rodrigues é substituído por novo técnico. Jorginho, que estava no Vitória, é o novo treinador do Verdão do Oeste. Criciúma tem alguns problemas para o jogo contra o Goiás, mas pelo menos deve ter a volta de zero gol para a equipe titular. E para comentar tudo isso, ele já está aqui nos nossos estúdios. Sandro Ventura, nosso capitão em camisa 10, que também vai estar respondendo a sua pergunta. Manda lá para a gente, facebook.com.br.jogoaberto. E no Twitter e no Instagram você acompanha todas as novidades através do arroba jogoaberto.sc. A gente vai para uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com tudo sobre o futebol catarinense. Meio dia e 35 minutos, estamos de volta com o jogo aberto em CC. Mais uma vez, muito boa tarde em Santa Catarina. Vamos dar boa tarde para eles. Sandro Ventura, Silvio Cássio, tudo certo? Tudo certo, né, Lucas? Só precisamos recuperar nossas equipes da Série A. Exatamente. O Alexandre desejar na B está ótimo. Vamos ver se o final de semana traz alegria para a gente conversar aqui na segunda-feira. E é hora de a gente falar de Série B do Catarinense, porque vai ter rodada e Sandro Ventura pode ter um jogo que já está definido. Vou te explicar por quê, olha só. Está por lá o Porto contra o Concórdia, tem também Canoinhas e Intedilades, Ezecílio Luiz e Camboriú. Mas Caça Dorense e Blumenau é o que a gente vai falar agora, porque o beck pode ser, inclusive, excluído da competição. Está suspenso, por enquanto, uma suspensão preventiva. Olha só. O Blumenau está suspenso preventivamente da Série B do Campeonato Catarinense. A decisão foi tomada no fim da tarde de ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. O órgão alegou como motivo a inadimplência do clube. A partida contra a Caça Dorense no domingo está cancelada, a não ser que o clube quite a dívida até as 4 horas da tarde de hoje. Em caso de cancelamento, a Caça Dorense será considerada vencedora da partida por 3 a 0. É mais um fato lamentável do futebol catarinense. Complicado, precisa da organização. O Blumenau tem uma tradição muito grande dentro do Estado. Precisa de uma equipe realmente organizada para que as coisas aconteçam tranquilamente. Já tem o Metropolitano na cidade. Segue o exemplo. Me parece que o Metropolitano é bem organizado. Segue o exemplo ou então nem entra para fazer problemas, para fazer vexame, nem entra. A questão das taças é obrigação. E agora a gente fala de Camboriú, porque por lá o técnico está querendo fechar o gol, viu? O time até faz os gols, mas também está tomando muitos. Aí não adianta, né? Foram dois empates fora de casa. Resultados que não agradaram ao técnico interino Rony de Aguilar. O Cambura não vence as seis rodadas. A última vitória foi no dia 3 de agosto, contra a Caça Dorense. Nos últimos dois jogos, o Camboriú saiu na frente. Mas logo depois de marcar, permitiu que o adversário chegasse ao empate. No próximo domingo, na partida contra o Ercílio Luz, no sul-estado, o técnico Rony quer que apenas a rede do adversário balance. A gente tem feito os gols e por coisas aí de minutos a gente acabou sofrendo, em especial esse último jogo. Então é estar ligado o tempo todo, estar focado, não desligar em nenhum momento, porque a gente sabe que do outro lado também as equipes são qualificadas. Mas alcançar a vitória não vai ser tão fácil. Além de jogar fora de casa, o Cambura ainda precisa superar a suspensão do artilheiro Cadu. O substituto do atacante ainda não foi definido. Aqui dentro do Camboriú, a gente tem ali, no mínimo ali, quatro ou cinco alternativas, para que a gente possa colocar a melhor equipe dentro de campo, para que essa ausência dele não seja tão prejudicada. A gente tem outros jogadores ali também que vão entrar e eu tenho certeza que vai dar conta do recado, porque eles estão trabalhando, estão mostrando e estão querendo a oportunidade. A gente vai estar sempre acompanhando a Série B do Catarinense, mas agora a gente fala de Série D, porque tem dois representantes que vão a campo nesse domingo. Maringá e Guarani e Metropolitano e Londrina. O Guarani vai só para cumprir tabela, mas o Metropolitano está se preparando forte, porque quer recuperar a segunda posição e aí conseguir a classificação para a próxima fase. As novidades do Metropolitano, a gente conversa com o Augusto Intner. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, boa tarde para você que está ligado no jogo aberto. E a venda de ingressos antecipados surpreendeu a diretoria do Metropolitano nessa quinta-feira. Todo o primeiro lote das entradas colocadas à venda de forma promocional, a 15 reais, foram vendidos aproximadamente 300 ingressos. Para se ter ideia, até mesmo algumas entradas do segundo lote tiveram de ser comercializadas nesta quinta-feira. Hoje, permanece a venda dos ingressos antecipados para o jogo, que é uma decisão para o Metropolitano neste domingo, às 4 horas da tarde, contra o Londrina. O metrô depende apenas ainda de si para se classificar para a próxima fase da Série D e precisa de uma vitória contra o líder e invicto no grupo Londrina para poder retornar à segunda colocação. Hoje o clube é o terceiro colocado. Para isso, tem dois problemas, tem dois jogadores vetados, um deles pelo departamento médico, que é o volante Davi, e o outro por estar suspenso, que é o Thiago Silva. Provável formação do metrô, tem Dida no gol, Carlos Alberto na direita, Júnior Fel e Elton na zaga, Marcelo Corder na esquerda, Zé Lucas, Everton César e Hiroshi no sistema de marcação, Alessandro no meio, com Lauro César e Tozin no ataque. Com as informações do Metropolitano aqui de Blumenau, Augusto Wittner. Valeu, Augusto. E agora a gente fala do Guarani, que está só cumprindo a tabela. Realmente não tem mais chance de classificação, mas quer terminar a competição com dignidade. O técnico Amaro Júnior vai fazer mais uma atividade hoje à tarde para definir quem vai viajar com o time para enfrentar o Maringá, pela Série D do Campeonato Brasileiro no domingo. O Guarani embarca amanhã em busca de um bom resultado. E para isso, levará os jogadores que estiverem em melhores condições físicas. Queremos terminar dignamente a Série D ainda, que para nós é importante sair da última posição, nós vamos brigar lá em Maringá, mas estamos sempre muito atentos no nosso campeonato aqui no estadual. Sandro Ventura, Guarani não deu mais chance, o Metropolitano aí brigando para se classificar. É, o Metrô tem um jogo a menos, tem um ponto a menos também, vencendo, passa na frente e assume novamente a segunda colocação. E o Guarani só cumprindo tabela, agora foca somente na Série B. Eu acho que o Guarani também não tem estrutura para jogar duas competições, uma nacional e a outra aqui da Série B. Quanto a disso, eu acho que todas as atenções agora voltadas para o estadual, e aí talvez, quem sabe, renda um pouco mais e consiga os objetivos. E no Metrô resta a vitória, não tem como amarelar dentro de casa, como fala bem o Claudio Onir, vencer com o apoio dos torcedores, e aí assumir a segunda colocação. Vamos ficar na torcida aí pelo Metropolitano, e agora, Sandro Ventura, chegou a hora de eleger mais um candidato à luva de ouro. Você que já foi aí um grande goleador, quando dá aquele chute, o goleiro parece que vai entrar de qualquer jeito, mas o goleiro vai lá e dá um jeito de defender, tem aquele gostinho amargo de poder... Fica a frustração do gol, mas o goleiro está ali para isso, né, Lucas? Vamos ver então quem deixou o gostinho amargo para os atacantes, olha só. Sabe quando você está esperando alguma coisa muito boa, mas no fim acabam não gostando? Esses aí, por exemplo, não gostaram nada de provar limão pela primeira vez. Pois é, nessa rodada, os goleiros deixaram gosto amargo para os atacantes, defendendo bolas impossíveis. O Djalma do Porto sentiu o gosto amargo de achar que ia fazer o gol, e vê o Simão do Tubarão fazer essa defesa. No mesmo jogo, o Bruninho, do Atlético Tubarão, cabeceou e aí Douglas foi buscar. Outro que ficou com gostinho ruim de não marcar foi o Alisson do Paraná, que foi parado pelo goleiro Ivan. E na batida de Martinúcio, Danilo da Chape se esticou e estragou a festa do meia. E aí, qual é a melhor defesa? E aí, Sandro Ventura, já tem opinião? Olha, eu acho que a defesa do Danilo foi muito bonita, as outras também, mas a do Douglas, no jogo do Atlético de Tubarão... A segunda, né? Da segunda, pra mim, foi a mais difícil. Exatamente, é a segunda defesa que a gente mostrou por ali, do Douglas, realmente, parece que a bola já tinha passado dele, quase entrando em conhecimento. É, e o Douglas não conseguiu impedir a derrota, mas fez grandes defesas, uma partida de destaque do goleiro, e realmente merece. Essa bola é muito difícil, ela parece até que quica no chão antes ali, ó. É complicadíssimo defender. Grande defesa. Também ficou a do Douglas, portanto, aí, mais um eleito do mês de setembro, e agora a gente fala de gols mais bonitos, porque a felicidade dos goleadores, Sandro Ventura, foi felicidade dupla. Sexta-feira, clima de festa. E fique ligado, porque o que já estava bom, fica melhor ainda. O Fabinho do Jack já ficou feliz por dominar a bola, mas a felicidade aumentou quando ele acertou esse chute contra a portuguesa. Olaço. Falta perto da área pro Guarani. Felicidade pro time, mas a galera explodiu de alegria mesmo quando o Egon acertou o ângulo contra o Atlético de Tubarão. Olaço. O Figueira já estava feliz com o empate contra o Inter. Mas imagina quando o Giovani Augusto enganou o zagueiro e mandou no cantinho. Golaço contra o Colorado. E o Marrone do Leão já estava feliz, mandando bem no jogo, e ficou ainda mais feliz quando fez essa jogada toda e ainda concluiu pro gol. Contra o Bregatino. E aí, qual é o gol mais bonito? Lucas. Salve a aventura, temos belos chutes, temos também belas jogadas, o conjunto da obra, você fica com o quê? Olha, hoje... Com o conjunto da obra? Muito difícil, a jogada do Marrone foi espetacular, a finalização também. Mas o drible do Giovani Augusto, eu acho que era o Williams do Internacional, e a importância do gol da virada lá no Beira Rio, pra mim o gol dele, tirando do Dida, que é difícil de tirar, que ele é muito grande, eu vou ficar com o gol do Giovani Augusto. E também então com o gol do Giovani Augusto, olha lá, tirando... Deu problema ali, ali deu problema na hidráulica, tudo ali, faltou óleo na hidráulica, fluido do Internacional, realmente um golaço, e a importância do gol também pesa nesse momento. O gol da virada, o terceiro gol, muito importante, um resultado espetacular, o Inter bem na competição buscando o líder, e o Figueirense foi lá e atropelou, olha o drible, olha a desconcertada no Williams aí, ele tá no gelo até hoje, tá na banheira. Um golaço realmente do Giovani Augusto, portanto, mais um eleito também aí, aos gols mais bonitos. Agora, Samba, a gente vai pra uma rápida parada, e daqui a pouco a gente volta com muito mais futebol pra você. Dentro de mais alguns instantes, você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. A crise fora de campo parece cada vez pior no Havaí. Se fora de campo a situação é complicada, dentro dele, o Havaí vai muito bem. O técnico Emerson Maria vai poder repetir a equipe, que venceu o Paraná por 3 a 0 na arena. Na lateral, o técnico Argel Fux deve escalar o William Cordeiro. E o Argel sempre falava pra mim que a oportunidade iria chegar. E agora ela tá aí, eu vou aproveitar da melhor maneira possível. Na vice-lanterna do campeonato, com 18 pontos, a equipe está a 10 rodadas sem vencer. Todos os times de Santa Catarina, num só programa, isso é Jogo Aberto SC. Meio dia e 47 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC. E agora a gente fala de Série B, porque líder e vice-líder são catarinenses e vão entrar em campo. E casa vai jogar contra o Joinville e o Havaí. Dentro de casa, pega o Vila Nova. Vila Nova, às 9 horas da noite. E Joinville e casa, às 7 e meia da noite. E agora a gente fala de Havaí, portanto. Porque por lá apareceu o vice-presidente, que é o José Francisco Batistotti. Agora é o presidente em exercício. e apareceu para dar uma conversada com os jogadores, também com o técnico Genin. A crise fora de campo parece cada vez pior no Havaí. A falta de pagamento da verba de patrocínio tem irritado a diretoria, que ameaça romper o contrato com a ICT, representante da chinesa Jingong no Brasil. Um prazo até o dia 17 deste mês teria sido acordado entre as partes. Até lá, o Havaí deve jogar sem a marca estampada na camisa. Além disso, o assunto salário atrasado também repercute no elenco, que já decidiu. Não vai fazer concentração para o jogo de sábado. Na tarde desta quinta-feira, o presidente em exercício do clube, Francisco Batistotti, se reuniu com o técnico Geninho. E depois foi ao gramado da ressacada durante o treinamento. Em determinado momento, o capitão Marquinhos participou da conversa, que não teve o seu teor revelado. Se fora de campo a situação é complicada, dentro dele, o Havaí vai muito bem. E neste sábado, contra o Vila Nova, quer melhorar o desempenho dentro de casa, que, por incrível que pareça, é pior do que fora. Em dez jogos da ressacada, foram quatro vitórias, três empates e três derrotas. Como visitante, foram onze jogos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. E a boa notícia para o técnico Geninho, é que pela primeira vez, ele vai ter o elenco completo, sem jogadores suspensos. Por isso, no meio de campo, duas voltas são setas. Eduardo Costa e Eduardo Neto, nas vagas de Hevson e João Felipe. Com trinta e oito pontos, o Havaí pode terminar a rodada na liderança. Basta que o Joinville tenha os três pontos, contra o Vila Nova. Time completo do Havaí, para este jogo, Sandoj Ventura. É importante confirmar também o bom futebol, dentro de casa. Pega o Vila Nova se arrastando, mas o grande problema do Havaí é o psicológico. Dentro de casa, a obrigação de vencer, de apresentar volume de jogo, e aí o Havaí acaba se complicando. Tem que ter a cabeça no lugar, não deixar a ansiedade atrapalhar, e a situação fora do campo precisa ser resolvida. Está sendo superada, mas até quando a gente não sabe. Então, esses jogadores merecem o respaldo da diretoria, devem estar trabalhando, e tem que resolver o mais rápido possível. Agora a gente fala do líder, a gente fala de Joinville, porque o técnico Emerson Maria vai poder repetir o time que venceu o Paraná. O líder da Série B quer melhorar o desempenho da equipe fora de casa, para não correr risco de deixar o grupo de acesso. É o time com o pior retrospecto como visitante, entre os quatro primeiros da tabela. Para o jogo de hoje à noite, contra o casa, o técnico Emerson Maria vai poder repetir a equipe, que venceu o Paraná por 3 a 0 na arena. Não há nenhum desfalque por suspensão. Depois desse jogo, o tricolor continua no Nordeste, onde enfrenta o Náutico na próxima terça-feira. O Joinville tem 39 pontos, apenas um a mais que os outros três do G4. Havaí, Ceará e Vá. É um G4 muito apertado, não pode bobear essa aventura, porque senão perde a liderança. Disputado, a proximidade é muito grande das equipes, o que acontece? O Jack joga fora de casa contra em casa, na zona de rebaixamento. A mobilização para o jogo, a motivação, tem que ser no mínimo equilibrada, porque a equipe da casa vai querer realmente reverter, e o Jack tem que encostar nessa motivação, para na qualidade técnica superar. Confirmando uma vitória, já dá uma respirada também, fica um pouquinho mais folgado na liderança. Tem rodada também da Série A, nesse fim de semana, vamos ver quem entra em campo. Chapecoense vai pegar o esporte, Chapecoense numa situação complicada, perto da zona da degola, é às seis e meia da tarde o jogo, aí o Figueirense vai até Salvador, não, até Feira de Santana, para pegar o Bahia, e o Criciúma vai pegar o Goiás, dentro de casa. E agora a gente vê os preparativos do Figueirense, para essa partida, que vai ter algumas voltas, mas também mais alguns desfalques. A sequência de jogos tem castigado o Figueirense. A cada jogo, uma nova lista de desfalques. Desta vez, o lateral direito Leandro Silva e o meia Marco Antônio, são as baixas do time. Na lateral, o técnico Argel Fux deve escalar o William Cordeiro, que na última partida, jogou improvisado na esquerda. Mais uma oportunidade para mim, vim trabalhando, bem focado, e o Argel sempre falava para mim, que a oportunidade iria chegar. E agora ela está aí, eu vou aproveitar da melhor maneira possível. Para o meio campo, as opções são mais variadas. No lugar de Marco Antônio, a Argel pode escalar Jefferson, Neen, que volta de suspensão, ou ainda o volante França, que recuperado de lesão, treinou normalmente com o grupo nesta quinta-feira, e está à disposição do treinador. Boa notícia em um momento importante, quando o Figueira enfrenta um concorrente direto, na luta para fugir do rebaixamento. O time do Bahia, uma equipe que está numa situação desconfortável, acredito que vai ser um jogo difícil. Eles vão tentar de todas as maneiras ganhar o jogo, mas a gente vai lá focado, tranquilo, para sair com os três pontos. Para o jogo de domingo contra o Bahia, também estão de volta o goleiro Thiago Volpe e o lateral esquerdo Sereceda, que cumpriram suspensão contra o Fluminense no meio da semana. Sandoventura, o que pesa mais? Os desfalques ou quem está voltando? Não, quem está voltando é importante. É claro que o Leandro vem muito bem na lateral, mas o Willian foi bem contra o Fluminense, e deu conta do recado. O Thiago Volpe também, pela experiência, pelo momento que vive, o Figueirense cresce na competição. Só que o Bahia, contra o Cruzeiro, fez uma excelente partida. Perdeu nos detalhes, inclusive com pênaltis contestáveis. Então, pode ter certeza que será um jogo difícil. O Figueirense é que tem que fazer a parte dele e jogar da mesma forma que tem encontrado aí, tem se encontrado nas últimas partidas. Galera, Alvinegra participando com a gente no Facebook, facebook.com.br.jogoaberto. O Paulo César Peçanha fala, com o Volpe de volta, vamos Figueira, rumo a mais três pontos, quebra tudo o furacão. O Raul Pitinini fala, Bahia está na zona, jogo pode ser fácil, tomara que seja. Vamos Figueirense! Torceda do Figueirense, confiante, portanto. E agora, a gente fala da Chapecoense, porque o Celso Rodrigues ficou 100 dias no comando, como interino, agora dá lugar a um novo treinador. O principal critério na escolha de Jorginho para comandar a Chapecoense é que o comandante estava desempregado. Ele já treinou times como Goiás, Bahia e Vitória. Jorginho vem acompanhado de seu assistente Anderson Lima, que encerrou a carreira de jogador em 2009 na própria Chapecoense. Agora com a chegada dele, aí o grupo possa assimilar e a gente melhorar aí os resultados para se manter na Série A. Com o auxílio de Celso Rodrigues, Jorginho já deverá comandar o grupo amanhã diante do esporte. O ex-técnico vai continuar sendo funcionário do clube. Com o Celso Rodrigues no comando, a Chapecoense disputou 14 partidas. Foram 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com um aproveitamento de 42%. O novo comandante deverá auxiliar na contratação de mais 3 reforços e também não está descartada a possibilidade de demissões do elenco verde-branco. Se houver a necessidade de tirar alguém do grupo, também que não esteja comprometido com o grupo, também nós vamos tomar essa atitude também, mas essa é uma atitude que deve levar alguns dias até para ele poder analisar todos os atletas que estão aí. Sandro Ventura, Jorginho, foi técnico do Vitória por último, mas acabou sendo dispensado, estava sem emprego, contratado pelo verde. É, no mercado o que tinha à disposição? É um bom treinador? É um bom treinador. Já trabalhou em bons clubes, principalmente nos campeonatos paulistas. Agora, em relação a dispensas, é o Jorginho que vai avaliar chegando agora. Não deu para ver quem está comprometido ou não? Eu não sei se o problema da Chapecoense era o treinador. E outra coisa, não pode perder a pegada, o espírito que tem a Chapecoense. É um treinador novo, de uma outra escola, de uma outra situação. Se perder essa condição que foi imposta pelo Gilmar e dada sequência pelo Celso, a Chapecoense vai para a degola. Agora é hora de falar de Criciúma, porque o Zé Carlos vai voltar para o time nesse jogo. Jogo para tentar sair da zona do desespero. O Criciúma acumula uma estatística bastante preocupante. Na vice-lanterna do campeonato, com 18 pontos, a equipe está a 10 rodadas sem vencer. A chegada do técnico Gilmar Dalpozo ainda não provocou o efeito esperado. O Tigre empatou 100 gols contra o Corinthians em casa e perdeu para o Palmeiras no Pacaembu por 1 a 0. A expectativa de reação é justamente para o jogo de domingo, no Heriberto Wilson contra o Goiás. O time tem alguns desfalques. O zagueiro Ronaldo Alves não foi liberado pelo departamento médico. Alcides, Heitor e Rafael Donato também desfalcam a defesa. O Alberto vai ser o titular junto com o Fábio Ferreira. Rodrigo Souza e João Vitor estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Serginho e Ricardinho devem ser os substitutos. Mas Zé Carlos pode retornar à equipe. Ele desfalcou o Criciúma na última partida porque sentiu dores musculares. Souza é outro que está à disposição do técnico Gilmar Dalpozo. Complicou a situação com a última derrota. O Criciúma, Sando Ventura, precisa reagir muito rápido. Precisa urgentemente, na próxima partida, voltar a ser uma equipe equilibrada. O Gilmar está chegando, vai tentar dar essa consistência e voltar a ser um conjunto. Nos parece que em alguns momentos o Criciúma joga cada um por si e não tem aquela coisa de correr um por outro, pelo treinador. Agora a identificação, talvez, com o novo treinador possa dar uma nova cara. Mas precisa, junto com a torcida, fazer realmente ser forte dentro de casa e vencer o Goiás e dar uma respirada. Do que você viu do Zé Carlos no último jogo ali contra o Corinthians? Você viu que ele tem realmente essa condição de voltar àquele futebol que ele tinha antes? Eu acredito que sim. É claro que a sequência de jogos vai dando mais qualidade, vai dando mais capacidade física e ele precisa muito dessa intensidade física porque é um jogador forte e precisa dessa condição. Agora, ao decorrer dos jogos e o time acertando, a individualidade também cresce. Está a falar do Sandro Ventura. Um abraço. Valeu, Lucas. Um abraço. 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 Tchau.